Na passagem de setembro para outubro, a produção industrial avançou em seis dos 15 locais investigados pela Pesquisa Industrial Mensal Regional, divulgada nesta sexta-feira, dia 9, pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. No resultado geral, a indústria do país teve variação de 0,3% no mesmo período. As maiores altas nessa comparação foram registradas pelo Pará, 5,2%, e por Goiás, 3,0%. O crescimento da produção industrial do Pará veio após dois meses seguidos de queda, período em que acumulou um recuo de 9,3%. Já Goiás, com a alta de outubro, recupera a perda de 2,6%, que foi registrada no mês anterior. Outros locais no campo positivo em relação ao mês anterior foram Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. A indústria mineira foi a segunda de maior impacto no índice geral e entre os seus setores de destaque estão o de metalurgia e o de veículos. Os resultados da pesquisa também podem ser consultados no CIDRA, o banco de dados do IBGE, no endereço sidra.ibge.gov.br.